Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinissalde e hoje eu vim apresentar pra vocês esse kit de LED da Zafira. Vai uma lâmpada 9005 da Deluxe, essa daqui é a HB3 e vai uma lâmpada H7 também da Deluxe. Caso você queira saber um pouco mais sobre essa lâmpada, corre aí na caixa de perguntas e tira aquela sua dúvida. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho